Pra ti que tá inventando desculpa aí, que não quer treinar, não tem tempo, e fica inventando 1.500 desculpas pra não treinar, assiste esse vídeo até o final, que eu garanto que tu vai, pelo menos, mudar esse teu conceito de não ter um tempo. Saúde, Kanaquimua, eu sou o treinador Will Vieira, seja muito bem-vindo a Fightness, e hoje eu tô aqui gravando mais um vídeo com a Edri. Oi gente, eu sou a Edriele, sou aluna do Will aqui da academia. Pra vocês verem um pouquinho, ter exemplos, bons exemplos pra vocês seguirem, e acharem tempo na rotina de vocês pra fazer aquilo que é necessário ser feito, ou seja, se alimentar bem, fazer uma boa atividade física, tá? E hoje a gente vai ser um bate-papo, tá galera? Um negócio um pouco mais descontraído, uma coisa um pouco mais solta, tá? Então eu vou dar bastante voz pra Edri, pra falar um pouco da rotina dela também. E já começa falando pra pessoal, pra gente, né? Como que é a tua rotina aí da tua semana, relacionada a trabalho, achar o tempo pra treinar, como é que é essa correria aí? É, relacionada a trabalho, eu trabalho todo dia, de segunda a segunda. É raro ter uma folga, mas rola uma vez ou outra. Sim. Mas em questão de rotina do dia a dia, eu começo o meu dia indo pra academia, aí duas vezes por semana depois da academia eu venho pro Muay Thai, depois do Muay Thai eu dou uma passada no meu serviço, dou uma adiantada nas coisas, depois eu vou pra casa, tomo um banho, arrumo a minha irmã pra ela e pra escola, depois eu volto pro meu serviço. Aí eu fico até 10 horas da noite. Aí no outro dia vai se repetindo isso. Sim. Aí no sábado eu trabalho um turno e domingo geralmente trabalho dois turnos. E na segunda já começa tudo de novo. Ou seja, trabalha dois turnos, trabalha às 5 da manhã, às 10 da noite. É, isso. Literalmente, né? E na segunda de manhã já tô na academia de novo. É. Porque assim, quem leva essa rotina, às vezes quando tu sai da rotina, tu fica mais cansado do que se tu tivesse sido. Sim, isso. Então se tu vai, tu já começa o dia com mais energia. Nossa, é nítida a diferença do dia que eu não treino pro dia que eu treino, durante o rendimento no dia. Às vezes tu pensa, ai, não vou treinar hoje porque vou ficar mais cansado. E no meu caso, pelo menos, é totalmente o contrário. Eu vou, o meu rendimento durante o dia é muito maior. Fica mais preguiçoso se tu não treina. Porque daí tu já começa naquela preguiça, dorme até mais tarde, o dia já não rende. É, é isso. E sem contar o peso na consciência depois. De não ter feito. De manhã cedo, já não fiz aquilo que era pra mim fazer. Aí se deixar pra depois também não vai ir. Não vai. É igual, tipo assim, as pessoas têm a opção de treinar ou no início da manhã, ou acordar uma horinha mais cedo pra treinar, ou treinar depois do serviço. É muito mais fácil tu treinar antes, que aí depois do serviço tu já tá livre. Já tá, é isso. Porque tu treinar depois é... Tipo assim, ela resumiu a rotina dela, né? Mas, digamos assim, qual o horário que tu acorda geralmente? Geralmente às sete. Sete horas. Você tem que acordar um pouquinho antes, mas geralmente às sete. Vai pra academia, sete e meia, oito horas. Sete e meia, por aí. Isso, nem nove e meia a gente tem uma idade. Já tem uma idade. Aí a manhã dela, pra vocês que estão, né? Ela trabalha, pra vocês compararem com a rotina de vocês, tá? Ela trabalha na parte da tarde, mas de manhã tu também trabalha, não? Trabalha. Também faz as coisas ali. Dá uma passada lá. Ainda mais que aí eu cuido um pouco das redes sociais também. Então no início do dia já tem que ir lá pra já postar um pouquinho de coisa no Instagram. É, então já trabalha de manhã também. Então, trabalha todo dia de segunda a segunda tarde, então das duas até as dez horas da noite, né? Aí geralmente quem faz esse horário no outro dia dorme até meio dia, porque tá morto, tá cansado. Mas eu sempre tive essa rotina mais puxada desde quando eu já estudava, por exemplo, no ensino médio. Sim. Eu trabalhava de manhã e de tarde, à noite eu ia pra escola e saía da escola e já ia direto pra academia. Sim. Então eu saia de casa às sete e pouca da manhã e voltava às onze horas da noite. Sim. Por isso que eu digo que treinar de manhã é melhor, porque eu já treinei no período da noite. Tu tá mais cansado. Exatamente. O teu treino rende menos e depois que tu sai do treino tu tem energia. Sim. Então pra mim dormir já era um trabalho depois quando eu treinava à noite. Porque aí eu treinava das dez da noite até às onze, por exemplo. Porque aí é o horário que fechava a academia. Chegava em casa e não tinha sono. Sim. Porque o treino, assim, dá uma energia surreal. É. É outra coisa. É importante, né? É importante. Porque, querendo ou não, a atividade física, ela muda a tua rotina. Às vezes a pessoa, ela é muito sedentária, ela não entende isso. Assim, ah, mas eu já tô cansado. Como é que eu vou fazer uma coisa pra me cansar mais e eu vou ficar mais disposto? É que tem hormônios que você libera. Hormônios de bem-estar, de prazer. Até eu já tenho um vídeo falando sobre hormônios aqui no canal. Que são liberados somente na prática da atividade física, tá? Então, é isso que acontece. É isso que acontece. Você se sente bem. E, claro, o gordinho que tá assistindo, a pessoa que é muito magra, quer ganhar massa muscular, ou a pessoa que é mais gordinha, quer emagrecer, a tua mente é teu próprio sabotador, tá? A tua mente é o que tá te derrubando. O teu corpo, ele quer fazer atividade física, só que a tua cabeça, ela fica ali. Não, mas hoje não. Deixa pra amanhã. E aí tu fica te sabotando sempre. Então, tu nunca vai alcançar os objetivos que tu realmente quer se tu não levantar e não fazer, né? Desculpa, por que eu resolvi gravar esse tema com ela? Porque ela podia botar 1500. Desculpa, ela não precisaria acordar pra fazer 7 horas da manhã. Ela podia acordar umas 8, 9 e fazer ali 10 horas, porque ela pega trabalhar um pouquinho depois. Mas ela acorda cedo, ela vai pra academia, depois ela vem treinar Muay Thai. Aí ela tem a rotina dela de serviço de manhã, depois ela vai trabalhar de tarde. Então, é assim, ó. Exemplo que a gente vai trazer mais exemplos assim no canal. Pra motivar vocês a também fazer alguma coisa. Porque não é simplesmente... Ah, não, mas pra ela é fácil, ou pro outro é fácil, ou pro outro é... Não, pra ninguém é fácil. Todo mundo tem rotina, tem vida, tem vida corrida, né? Pra todo mundo é difícil. Os dias da semana, qual é o dia mais difícil pra ti? Tipo assim, hoje realmente é um dia... Geralmente, vamos dizer, a segunda-feira é o pior dia pra mim que eu trabalho muito, alguma coisa assim. A segunda é dar vontade, tipo assim, hum, e se eu não treinar? Só que aí eu sei, que aí vai bater o peso na consciência, eu vou ficar mais cansada durante o dia, aí eu vou. Porque, tipo assim, aí eu pego, por exemplo, no domingo. Eu pego das 5 e meia por ali e vou até as 10 da noite. Sim. Então, tipo assim, é um turno longo, brincando ou não, é cansativo. Só que aí eu sei que no outro dia, se eu... Ah, vou dormir até as 10, assim, eu sei que eu já vou ficar mais cansada durante o dia. E durante o dia, brincando ou não, eu tenho meus compromissos, eu tenho que ir pro meu serviço, tenho que fazer o meu rendimento normal. Tem a tabela que eu preciso fazer naquele dia, eu preciso render aquele tanto. E eu sei que se eu já não for pra academia no início do dia, já vai bater o peso na consciência. Eu já não vou estar mais tão ligada como se eu tivesse ido treinar. Uma coisa assim que... E eu sei que isso me ajuda, então eu já vou lá e eu faço. Que eu sei que se eu deixar pra depois não vai... Mas a vontade da preguiça bate. É, bate, claro que bate. Até pra pessoa que já treina frequentemente, vai ter essa preguiça. Então é uma luta diária, né? Exatamente, igual hoje eu acordei e tá um tempinho cinza... Chovendo, ó. Uma chuvinha. O Instagram ano tá chovendo aqui, ó. É, eu pensei assim, mais 5 minutos aqui na cama, que aí eu pensei, ó, mais 5 minutos já não vai dar tempo de ir pra academia. Já vou me atrasar pro Muay Thai, já vai dar não sei o que, já vai começar errado. Ainda mais hoje que é sexta, já vamos fechar a semana, tudo certo. E tipo assim, pra gente que já tem uma rotina de atividade física diariamente, eu também treino diariamente, a gente faz isso também. Então a gente já tem... A gente também sente preguiça, a gente também sente aquele dia de, ah, não, hoje eu não quero. Só porque nesse dia tu vai e tu faz mesmo assim, não tem que botar desculpa, tem que ir fazer. Antes, tipo assim, não precisa ser perfeito sempre. Não. Ninguém é perfeito sempre, mas tu ir lá e tu fazer, tu se esforçar pra fazer o máximo que tu poder, já é outra coisa, melhor do que nada. Tu já vai mudando, como diz os coaches, né, o mindset. A viradinha, né. Mas na verdade tu já vai mudando realmente a forma como tu enxerga as coisas, porque tu vai vendo que tu é mais forte do que tu pensa. Bah, hoje eu tava com preguiça, hoje eu tava com dor de cabeça, hoje eu tava... E eu não fui. O que que vai acontecer? Tu vai cada vez mais começar a te sabotar, porque tu já não foi um dia. Tem até um depoimento aí rolando. Se eu achar, eu vou botar no vídeo pra vocês, tá? Do Conor McGregor, né, quem conhece aí de luta já deve ter ouvido falar do irlandês. Que ele fala exatamente isso, que a vida dele mudou, ele foi campeão do UFC, quando ele mudou realmente a forma que ele pensava. Porque cada vez que ele perdia um treino, cada vez que ele perdia alguma coisa, ele mesmo sentia que ele tava se sabotando, e é isso que acontece. Agenda, a hora de treinar, treina no horário. Agenda, a hora de dormir, dorme no horário. Agenda, a hora de levantar, levanta no horário. Então fica dizendo pra você que você tem que fazer alguma coisa. Não faz. Era isso que eu tava falando com o Ariel. Eu disse que eu ouvia na cabeça quando eu dizia, levantei nesse horário. Eu levantei, não levantei na hora. Treina nessa hora, eu não treinei na hora. Não coma isso. Eu comi aquilo. Não vou beber. Eu bebia. E isso tudo diminuiu minha força mental. Como pequenas derrotas. É isso, pequenas derrotas em vez de vitórias. Eu culminei assim. Eu não quero estar aqui. Estou me compreendendo. Nunca tinha me compreendido antes. Então, seja com dor de cabeça, seja com dor na perna, seja... Vai lá e faz o teu melhor daquele dia que vai dar certo. Agora, o cara fica ali enrolando, vai estar sempre enrolando. E lá na frente a conta chega, não adianta. Não adianta. É isso. É, exatamente isso. Até já aconteceu, óbvio, de eu dar uma relaxada assim. Mas acontece com o quê? Tipo, ai, eu não vou hoje. Ai, chega outro dia, tu já não vai também. Sim. Ai, tu me diz assim, ai, eu já não fui antes de ontem e ontem. Eu não vou hoje. Ah, e nisso aí emendou, quando tu se toca, tu já tá dois meses sem treinar. É. Isso assim, vai que é uma bala. Então, tipo assim, não erra hoje porque tu sabe que se tu errar hoje e amanhã, tu já vai ter uma desculpa porque tu já errou ontem. Ai, vai se repetir o erro. Vira um ciclo vicioso, né? Do mesmo lado, que demora tempo pra ti adquirir hábitos difíceis, hábitos mais difíceis, que seria tu praticar um exercício, te alimentar um pouco melhor. É muito fácil tu criar hábito ruim, tá? É dois dias, tu já acostumou com hábito ruim. Então, a luta é diária, tu contra tu mesmo. Não tem muito pra onde correr. Então, é corrido, é trabalhoso, até por isso que a gente gravou, tá gravando esse vídeo pra vocês, pra tentar motivar o maior número de pessoas. Não precisa fazer Muay Thai, não precisa fazer musculação. Ah, eu gosto de correr. Vai correr. Ah, eu gosto de dança. Vai dançar. Ah, não tem escola de dança. Bota no YouTube, tem milhares de vídeos aí pra vocês fazerem. Mas só não fica parado, né? Faz alguma coisa. Depois vocês me agradecem lá no final. Então, eu espero que a gente tenha conseguido, pelo menos, te ajudar um pouquinho. Se a gente ajudar uma pessoa, que esse vídeo já tá bom, tá? Então, se você vai começar a treinar, se você começou a treinar, se você também tem alguma coisa a falar a respeito, comenta aqui pra nós que eu quero saber também um pouco da tua história aí. Garanto que, como o caso dela, como o meu, como de outras pessoas, vai ter milhares de histórias motivantes pra gente também estar acompanhando. Comenta aqui embaixo pra gente que eu quero saber também. Isso aí, gente. Como o Will falou, a gente vai estar de olho sempre nos comentários e o Will sempre responde todos os comentários. Aguardo vocês comentando, curtindo e compartilhando esse vídeo pra todo mundo. Tchau!